As atividades extracurriculares costumam designar-se todas as atividades que não estão inseridas no currículo escolar. É o caso da escola primária de Bagamoio, que tem como outras atividades o cultivo da horta, a dança e o coraxé. Naftal que participa no cultivo da horta, contou-nos como tem sido. Para nós é mais bom cada vez mais que praticamos. Vamos aprender. Aqui ninguém é esforçado. Faz quem quiser. E para que serve? E o produto final para que serve? Para nós, às vezes, podemos vender para os mercados. Narciso Samuel, que monitora estas atividades, explicou-nos como tem sido ensinar atividades extracurriculares. Para os meninos é uma atividade extracurricular. Então, neste caso, eles têm aulas na sala. Depois, devem ter um certo tempo para poderem ter mais uma prática de trabalho na vida. E qual é a finalidade deste produto? É assim, nós temos uma parte para a escola. Isso é que apoia a parte dos exames escolares. E, outra parte, os próprios miúdos, os meninos, aliás, fazem o quê? Damos um certo canteiro, dividimos entre nós. Ou, caso não, até beneficia a própria comunidade, ser que o vizinho. A dança, que também faz parte das atividades da escola, tem sido um momento de lazer. Onde as crianças aprendem e divertem-se. Quanto tempo é que danças? Há dois diários. E qual é a finalidade da vossa dança? É só aprender ou vocês também apresentam-se no outro ensino? Eu aprendi com o professor. E quando o grupo começou a se destruir, eu comecei a recargar o grupo. Chamei amigos, colegas, irmãos. Dizeram, vamos lá acordar o nosso grupo, que morreu há anos atrás. Recordar o que os anos passados faziam. As atividades extracurriculares são importantes para crianças adquirirem hábitos saudáveis, melhorarem o convívio social e aprenderem a trabalhar em equipe. Mas é importante que a criança não fique sobrecarregada com tantas atividades, dentro e fora do horário escolar.